Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, está começando o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha essa programação pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na Web. Bom dia para Márcia, a nossa intérprete que apresenta esse jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Um discurso emocionado do presidente Lula encerrou as comemorações do aniversário de 43 anos do PT em Brasília. O ato político reuniu lideranças do partido, aliados e milhares de militantes vindos de todos os cantos do Brasil. Foram vários os momentos em que Lula chorou e fez chorar. Lembrou a dificuldade que foi criar o PT em 1980 e mantê-lo de pé desde então. Homenageou companheiros que já se foram e lamentou a situação difícil e indigna dos brasileiros provocada pelos seis anos que se seguiram após o golpe de 2016. Em vários momentos, o presidente discursou com a voz embargada e lágrima nos olhos, quando lembrou da solidariedade que recebeu da militância no momento mais crítico da história do partido, da sua prisão injusta em 2018. Invertendo as saudações que recebia todos os dias da vigília Lula livre enquanto esteve privado de sua liberdade, ele saudou a todos com um bom dia Brasil, boa tarde Brasil e boa noite Brasil. Fique agora com o discurso na íntegra do presidente Lula. Companheiras, queridos companheiros, Antes de fazer uso da palavra, eu queria fazer um gesto aqui para comprometer todos os companheiros no futuro bem próximo, repetir o gesto que eu vou fazer aqui. E eu queria chamar a companheira, a tesoureira do nosso partido, para vir aqui na minha frente, que eu vou, com a caneta que eu assinei a minha posse, eu vou assinar aqui a autorização de débito em conta corrente para que ela possa receber a minha contribuição do Partido dos Trabalhadores. Espero, espero, espero que eu seja seguido por muita gente depois da assinatura. Hoje, é verdade, eu vou tocar num assunto que é um assunto que muitas vezes parece não muito agradável, mas é a questão da necessidade do nosso partido não ficar dependendo de verbas públicas de fundo do governo do Estado brasileiro. Eu acho que nós precisamos mostrar a diferença do PT, de todos os partidos políticos desse país e a gente aprender a contribuir para que o nosso partido não fique eternamente dependente da fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nós temos que ter recursos próprios e recursos próprios é contribuição dada por nós. Eu fiz questão de assinar aqui, que é um incentivo para muita gente que às vezes esquece de que a gente não tem que contribuir com o nosso partido, porque tem o fundo partidário, porque tem o fundo eleitoral e eu acho que a gente tem que contribuir, porque independente desse fundo todo, nós temos que ter o fundo da moral, da ética e o fundo da vergonha do nosso Partido dos Trabalhadores. A segunda coisa que eu queria convidar vocês é para que vocês, se puderem, façam uma reflexão desde o primeiro dia que vocês entraram no PT. Eu não sei se todo mundo tem consciência da responsabilidade do que é assinar uma ficha de um partido como o PT. Parece simples, é igual quem sabe a de qualquer outro partido, mas aquele gesto da bandeira que eu fiz é para mostrar que o nosso partido, além de bandeira, o nosso partido tem manifesto. Além de manifesto, o nosso partido tem hino. Além de manifesto, bandeira e manifesto e hino, o nosso partido tem uma militância muito viva, que muitas vezes a gente não consegue refleti-la num encontro como esse. milhões e milhões de pessoas que souberam colocar a cabeça para fora e derrotar toda a quantidade de dinheiro que o nosso adversário colocou nessa disputa de 2022, que foi a campanha mais difícil que eu participei e a campanha que a máquina pública mais utilizou dinheiro para evitar a derrota. E vocês conseguiram aquilo que eles jamais imaginaram, derrotá-los. Bem, companheiros e companheiras, eu estou voltando à presidência pela terceira vez com a responsabilidade de fazer mais do que eu fiz nas outras duas vezes, mais do que a Dilma fez no mandato dela. Até porque, se a gente fizer menos, será muito ruim para o futuro do nosso partido. Mas vocês precisam compreender que nós recebemos um país em 2023 muito pior do que aquele que nós recebemos em 2003. muito mais incivilizado a sua máquina pública, muito mais gente que não tem direito, que entrou nessa máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo para fazer um processo de limpeza e fazer com que aquelas pessoas que pregam ódio, aquelas pessoas que vivem xingando as pessoas na rua, ofendendo as pessoas na rua, que essas pessoas sejam isoladas da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira não pensa assim, não é assim e não quer isso. Quando nós criamos esse partido, eu estava vendo aquela fotografia, aquela imagem antiga e vi o companheiro Mário Pedrosa. Tem pouca gente que ajudou a gente a criar um partido vivo. Eu e o Olívio Dutra e o Djalma, talvez sejamos os três sindicalistas que fundamos o partido, que estejamos vivos. Eu não sei se tem outros. Não, o Devane Ribeiro também está vivo, está bem vivo ainda. Ou seja, mas são poucos, porque lamentavelmente a natureza é implacável. E mesmo que o pessoal não queira ir, a natureza os leva, porque eles já cumpriram que é só a missão aqui na Terra. Eu sei que vou demorar. Eu sei, pode ficar certo. Vocês, 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 vocês todo dia quando levantarem, quando fizerem uma rezinha para vocês, não se esqueçam do Lulinha. Quando for deitar, que fizer uma rezinha, não se esqueçam do Lulinha. Porque eu preciso durar um pouco mais. Sabe por que eu preciso durar um pouco mais? Porque a vida é o dom mais importante que Deus nos deu. E nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível. Da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é a gente ter uma causa. É a gente ter uma razão para viver. E qual a razão melhor para viver do que a gente contribuir para melhorar a vida do povo brasileiro? Qual a razão melhor para a gente viver do que a gente garantir que aqueles índios enomames não morram mais de fome dentro do território nacional? Qual a razão da gente viver, senão a gente não ter mais crianças e pessoas dormindo embaixo dos viadutos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife e tudo quanto é a cidade. A razão pela qual a gente existe é para a gente mudar isso. A razão pela qual nós somos diferentes é porque nós temos compromisso para fazer isso. Muitas vezes não conseguimos fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer. Mas é sempre importante a gente não perder de vista que a gente tem que tentar. A gente tem que tentar. Porque tudo o que nós fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em 6 anos depois do golpe e depois do último mandato de 4 anos de um genocida que haverá de ser julgado pela quantidade de pessoas que morreram inocentes nesse país. A razão da nossa existência é a razão de levantar e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Não é a gente viver bem. Não é a gente ganhar as coisas. É a gente repartir. Eu cansei de dizer para vocês ao longo de toda essa trajetória. felicidade ou a gente reparte ou a gente perde porque não é possível a gente ser feliz sozinho. Por isso que nós precisamos repartir a nossa felicidade. Por isso é que nós temos que estender a mão àquelas pessoas que mais necessitam da gente. Por isso é que nós temos que olhar mais meigo, mais fraterno, mais carinhoso com essas pessoas. Eu quando vejo essa menina aqui na frente. Vocês não estão vendo. Já faz muito tempo que essa menina acompanha a trajetória do PT. Quando eu vejo uma menina como essa, aqui na frente. Tentando levantar para pular o meu pescoço aqui. E ela não pode porque está acamada, letada numa cama, não pode se mexer. Quando eu vejo uma pessoa dessa, eu tenho que olhar para o céu e agradecer. Agradecer e dizer a Deus, obrigado por você existir. Obrigado por você motivar a gente a fazer as coisas que nós temos que fazer. Um partido político apenas não disputa eleição. Um partido político apenas não disputa o poder. Nós temos que ensinar coisas diferentes para a sociedade. E sobretudo aprender com ela, ouvi-la. Ter paciência da discordância. Ter paciência quando a gente não é entendido. Ter paciência quando as pessoas estão cobrando da gente. Porque senão a gente não constrói esse partido que está com 43 anos de idade. E quem fundou esse partido sabe o que nós passamos para criar esse partido político. Quantos anos a gente passou explicando por que a bandeira era vermelha. Depois que a gente convenceu uma parte da bandeira vermelha, passamos outro tempo explicando por que a estrela. Depois que convenceu uma estrela, outra vez por que a gente tinha barba. Ou seja, as pessoas cada dia inventavam uma coisa para cobrar de nós. Vamos ver agora, gente. Nós temos 13 anos de experiência de governo. Um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo. Onde banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou. E agora ele diz que Lula vai voltar. Vai voltar o Lula, que é a dona linda do pariu, para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. É esse Lula que vai governar esse país. Lula que sabe que não pode esquecer as suas origens. Que sabe que não pode esquecer da onde veio. Que sabe que não pode esquecer a quantidade de anos que viveu em casa enchendo de água, repartindo espaço com rato e barata. Esse Lula que veio hoje é o Lula que passou fome e comeu pão pela primeira vez há uns sete anos de idade. Esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome. Esse país, esse país, esse partido, esse partido veio para fazer a diferença. Esse partido veio para dizer alto e bom som, nós não queremos mais feminicídio. Nós não queremos mais mulher apanhando de marido. Mulher não foi feita para apanhar de marido. Mulher foi feita para fazer política. Mulher foi feita para trabalhar onde ela quiser. Mulher foi feita para ser a sujeita da história e não uma pessoa subordinada. Esse país só será construído se o PT assumir a responsabilidade de cumprir aquilo que é a razão do seu nascimento. A gente poderia, o Guilherme, eu também do Guilherme aqui na minha frente, a gente poderia ter entrado no outro partido qualquer. Quantas vezes eu fui convidado, ô Lula, em tentar o partido. E eu não queria entrar, porque eu achava que era preciso criar um partido que nascesse de baixo para cima. Um partido que nascesse do chão de fábrica, do chão do banco, do chão da loja. Que nascesse daqueles que carpina com enxada a comida que nós comemos. Esse partido tinha que ser criado e nós conseguimos criá-lo. É por isso que nós somos hoje o mais importante partido de esquerda da América Latina. E quero aqui, sem nenhuma arrogância, inglês, dizer para você, não existe no planeta Terra nenhum partido similar ao PT. Nenhum partido com as condições do PT de todos que eu conheço. E essas coisas que eu estou falando para enaltecer o PT, não é para a gente ficar de nariz empinado. É para a gente ficar mais humilde. É para a gente ficar mais humilde. Não vamos ser egoístas. Não vamos rezar só por nós. Vamos rezar pelos outros. Não sejamos egoístas. Não vamos comer só nós. Vamos repartir nossa comida. Ou seja, nós precisamos construir esse ser humano novo. Esse homem novo. Essa mulher nova que todo mundo sonha. De um mundo fraterno, justo, democrático. De um mundo que as pessoas não precisam passar vergonha. Vender o seu corpo a troco de um prato de comida. Ou colocar o seu filho na esquina para pedir esbola para poder comer. Afinal de contas, esse país é o terceiro país produtor de alimentos do mundo. Esse país é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra. Mudou, você viu? Quando a gente vira presidente, até alguém vem aqui na minha mão. Se eu não fosse, eu estava procurando água aí. Mas, gente, desculpa a emoção. Mas é... É que... Eu sei... Eu tenho no sangue... Pode ter certeza que eu tenho em cada cela do meu corpo. Esse partido. Eu sei o quanto foi difícil para a gente criar. Eu sei o quanto foi difícil. Eu lembro quando mataram o Chico Mendes. Eu estava em Cabo Frio com a minha família. Eu larguei minha família lá. Para ir lá e me chapurir na morte do Chico Mendes. Quando voltei da morte do Chico Mendes. Morreu o Bola, o ex-marido da Benedita. Então, minha fera foi em terro do Chico Mendes e do Bola. E eu faço as coisas com prazer. Porque eu acredito. Eu acredito. Quando eu vejo catadores de papel hoje. Dentro do Palácio do Planalto. Fazendo discurso. E às vezes discurso melhor do que gente letrada. Às vezes discurso mais organizado. Que gente que pensa que sabe. Eu tenho esperança, gente. Eu tenho esperança. Que não há dificuldade que a gente não possa vencer. É só a gente querer. A gente precisa querer. A gente não pode levantar de manhã com preguiça. A gente tem que levantar de manhã com disposição de brigar. A gente briga pelos nossos filhos. A gente briga pelas nossas mulheres. A gente briga pelos nossos irmãos. Vamos brigar pelo nosso partido. E vamos brigar pelo povo brasileiro. Para que nunca mais o genocida ganhe as eleições. Com base na mentira. E na indústria da mentira. Pois bem, companheiros. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Mulheres e homens. Companheiros, agradecer a você. Porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido. Aqui eu estou vendo as leis do Rio Falcão. O 06 de setembro. Eu mesmo já fui presidente. Eu quero agradecer porque se não fosse aquela vigília. Eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília. De pessoas que eu não conhecia. De pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Que se dispuseram. Durante 580 dias. Enfrentar chuva. Enfrentar sol. Enfrentar a provocação da política federal. E essas pessoas nos moreceram. Era bom dia Lula. Boa tarde Lula. E boa noite Lula. Pois hoje eu quero hospitir. Em liberdade. E presidente da república. Bom dia Brasil. Boa tarde Brasil. Boa noite Brasil. Porque nós voltamos para governar esse país. E nós voltamos para governá-lo com democracia. Com respeito aos mais pobres. E nós voltamos para recuperar a democracia. Em toda a sua essência. Em toda a sua essência. Um beijo no coração. Feliz aniversário. E parabéns. E parabéns Gleice. Pelo teu trabalho como presidenta desse partido. Você sabe que você é uma mulher que me dá muito orgulho. Porque poucas vezes a gente teve uma pessoa com a capacidade dela para presidir esse partido. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns queridas. Que Deus te abençoe. E que te dê força. E que o partido continue te apoiando por mais algum tempo. Porque nós precisamos. O que eu sei é o seguinte. Cara. Beto. Nós voltamos cara. Nós voltamos sem ódio. Nós voltamos sem recor. Mas nós voltamos para dizer. Que é necessário melhorar a educação. Melhorar a tecnologia. E que é necessário dar um tratamento decente ao ser humano. Cuidar das pessoas. A palavra correta é cuidar das pessoas. E eu. Quero dizer para vocês. Se depender de mim. Eu vou cuidar de vocês. Como cuidei dos meus filhos. Como cuidei da minha mulher. Como cuidei da minha mãe. Porque na verdade. Eu nasci para ser cuidador. Não em hospital. Nasci para ser cuidador. Nas ruas desse país. Fazendo o povo levantar a cabeça. E lutar. Por aquilo que tem direito. Um abraço gente. Beijo. Estamos aqui hoje. Para saudar uma longa história. Que começou com o sonho. E a coragem. De um pequeno grupo de homens e mulheres. Um sonho que cresceu. E se desenvolveu. Até ser capaz de mudar o destino. De todo um país. O PT é fruto da consciência política. Da classe trabalhadora brasileira. E dos que sempre foram excluídos. Ao longo da história. Consciência forjada na luta. Por melhores condições de vida. Na cidade e no campo. Comprometidos com os ideais. Igualdade e justiça social. Nós sabemos que em alguns momentos da vida. É preciso ter coragem. E nós tivemos coragem. Não só para sobreviver. Mas para transformar. Para mudar. Nesse momento dos seus 43 anos. Nos mantivemos. Nos mantivemos. Como um partido comprometido com os ideais de transformação. de inclusão social. E de sobretudo. E de sobretudo. Luta pela igualdade. do nosso país. Felicidade. Luta pela igualdade. Para mudar esse país. E não permitir. Que uma criança mais. Para mudar esse país. Para mudar esse país. Aplausos. Aplausos. Aplausos.